A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça aprovou nova súmula que impede consumção entre embriaguez ao volante e direção de veículos sem habilitação. O enunciado de número 664 diz que é inaplicável a consumção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do STJ.